Polícia Civil de Barra Bonita prendeu uma mulher que se passava por... O que que é? Ela se passava por promotora de justiça? Síndrome da promotora? O que será, hein? Acabou usando o título, né? Pra enganar um morador da cidade. Que coisa estranha. Vamos lá, Juninho, mais uma vez, bater um papo com a Thaísa Barcelos. Ô, Thaísa! Pelo jeitão da madeira, a moça em questão tinha síndrome da promotora? Ô, fake, evidentemente, né, Thaísa? Pois é, Colin, será um novo golpe na praça? Vou te dizer, hein, promotora de justiça? Ela se passou por promotora porque ela aproveitou que tinha um morador de Barra Bonita que estava com problemas de família, né? Ele estava atrás de um inventário. E ela falou assim, ó, sou promotora de justiça, posso encurtar os caminhos, posso facilitar o seu lado, tenho influência. Se passou, né? Aplicou realmente esse golpe, dizendo que cobraria aí 30 mil reais por esse serviço. E dizendo ainda que essa vítima teria de volta um milhão de reais com esse inventário, viu? Ou seja, vou facilitar os caminhos, você vai ganhar um milhão de reais com esse inventário. Aí, o morador de Barra Bonita acabou pagando parte desse valor de 30 mil reais que foi acertado com essa suposta promotora de justiça. E a partir daí, a polícia civil entrou no caso, iniciou as investigações e conseguiu prender essa mulher nesta semana. Inclusive, com esse valor que ela já tinha recebido, ela teria comprado um carro e quando ela foi presa, ela estava em posse desse veículo que agora foi devolvido pra família como forma de compensar aí o valor perdido nesse golpe. Ela agora está presa e está à disposição da justiça. Colim?